Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês também? Meu nome é César, este é o meu canal, e hoje eu vou apresentar para vocês a relação entre os países, nessa série de relação entre os países. Hoje eu vou apresentar a relação entre os países, a relação entre a Grécia e a Turquia. Então, a relação hoje, como é essa relação hoje, e como foi essa relação do passado, o momento histórico do passado, em que originou, em que causou essa relação atual entre os dois países. Assim como eu fiz o vídeo da relação entre a Inglaterra e a França, os acontecimentos históricos do passado que motivaram a relação atual entre esses dois países. Então, a relação atual entre esses dois países se deve ter origem lá no passado, lá dos acontecimentos do passado. Então, os acontecimentos do passado causaram a relação atual que existe hoje entre os dois países. Hoje a relação é entre a Grécia e a Turquia. E é a mesma coisa, eu vou explicar como é a relação hoje atual entre a Grécia e a Turquia, e quais foram os acontecimentos históricos, quais foram os acontecimentos do passado que causaram essa relação atual entre esses dois países, que é a Grécia e a Turquia. Então, se inscreve no canal, se inscreve no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Deixe a opinião de vocês e vamos lá, vamos começar. Então, a relação entre a Grécia e a Turquia. A história, estou apresentando aqui um conteúdo histórico, um conteúdo de história. Então, a história, ela conta os fatos do passado. A história, falando da história mesmo, da ciência, dos acontecimentos do passado, na matéria escolar. Estou falando de história, mas no sentido, não história literária, história de ficção. Porque existe história e história. Então, existe história com H minúsculo, ou com M, ou com E. Então, a história que começa com a letra E, ou com H minúsculo, é história de ficção. História de mentira, fábula, é conto, é novela, é romance, é história de ficção. É uma narrativa de ficção. Então, quando a palavra vier, é história, é escrita com H minúsculo, ou com E, com a letra E. Você pode ter certeza que essa história, história com H minúsculo, ou história escrito com E, é ficção. É uma narrativa de ficção. Então, é como uma fábula, como um conto, como uma novela. Então, é uma história de ficção, que não é real. Narrativa de ficção, na verdade. Isso está na literatura, no estudo da literatura. Narrativa de ficção. Bom, agora, quando você fala em história com H maiúsculo, a história com H maiúsculo, ela é história real, né? Não é uma história de ficção. Não é um conto de fadas. Não é uma fábula. Não é uma novela. História de uma novela. Não. É uma história real. Não é uma narrativa de ficção. A história escrita com H maiúsculo não é uma narrativa de ficção. Não é uma história de mentira. Não é uma narrativa de ficção. E sim, é uma história real, verídica, real, que aconteceu lá no passado. Lá atrás. Lá no passado. Então, a história, ela estuda os fatos do passado. A história. A ciência da história. Estou falando de história como ciência. A história com H maiúsculo, que é a história de ciência. No sentido de ciência, de estudo científico. A história como ciência. A história como ciência estuda os acontecimentos históricos. Estuda os acontecimentos do passado. Tudo que aconteceu no passado, a história estuda. Então, os acontecimentos da civilização egípcia. Os acontecimentos do Egito Antigo. Das civilizações antigas. Daquele tempo. O historiador, muitas vezes o historiador, ele quer estudar, vamos dizer assim, o historiador quer estudar a civilização egípcia. Civilização antiga do Egito. A civilização egípcia antiga. Então, ele vai estudar essa civilização antiga do Egito. Ele vai para o Egito. Então, ele vai viajar, vai sair do país dele e vai para o Egito. E lá tem as pirâmides. Ele vai entrar dentro das pirâmides. Vai ver as múmias. Vai estudar as múmias. Vai estudar as pirâmides. Vai estudar aquelas construções que tem lá do Egito. As criações. As construções. E também as obras de artes que foram criadas pelos egípcios. No tempo do Egito Antigo. No tempo daquele lá do passado. No tempo do Egito do passado. No passado do Egito. Então, ele quer saber como foi a vida do Egito no passado. Então, ele quer saber como foi a vida daquelas pessoas que viveram no passado. Como aquela sociedade do passado. Lá do Egito Antigo. Então, ele vai estudar. Assim como nos outros países. De outras civilizações antigas. Então, o historiador vai estudar aquela civilização antiga. Então, a história é a ciência que estuda os fatos passados. Os fatos que aconteceram no passado. Tudo que aconteceu no passado, a história estuda. Então, esses fatos do passado. Esses acontecimentos do passado. Eles, coincidentemente, contam a história. Se uma narrativa de ficção. Se uma narrativa de ficção conta a história. Os fatos do passado. Os acontecimentos do passado. Também contam a história. Então, por isso que é chamado de história. Então, é bom a diferença disso. História de ficção. E história real. Então, aqui no caso. Eu vou contar a história real. No caso, é a relação entre dois países. Peguei dois países. Nesse caso aqui. A Grécia e a Turquia. E aí. Cada país tem seus acontecimentos históricos. Eu vou começar explicando. Assim como no outro vídeo. O acontecimento histórico de um país. E o acontecimento histórico de outro país. Vou falar das características. De um país. E as características do outro país. E a localização. A localização. Onde se localiza. Geograficamente. Falando. Geograficamente. De forma geográfica. Onde se localiza. Cada país. Cada região. Então, uma determinada região. Se localiza. Um país se localiza em uma determinada região. Em uma região. Outro país se localiza em outra região diferente. Então, eu vou mostrar no mapa. Quais. Em que região pertence esse país. Tá. E vou mostrar em que região pertence cada um desses países. E a história. Contar um pouco da história desses países. História particular. De cada um desses países. E cada país tem sua própria história. História né. E cada país que tem sua própria história. É uma história nacional. Por exemplo. Estou aqui no Brasil. Então, eu conheço a história do Brasil. A história dessa região aqui. Do Brasil. Mas o Brasil não está sozinho no mundo. Ele se relaciona com outros países também. E cada país tem sua própria história. Então, cada país tem sua própria história. E todos os países que se relacionam em si. Essa relação do passado. Forma a história geral. Ou a história do mundo. Então, a história do mundo. É a história de todos os países do mundo. E da relação entre esses países do mundo. No caso aqui, eu peguei uma dessas relações. No caso aqui, é a relação entre a Grécia e a Turquia. E eu vou explicar isso aí. Então, tem a história particular. Privada. Particular de cada país. E tem a história geral. Que é a relação entre esses países. Entre determinados países. Ou entre todos os países do mundo. Isso que faz essa relação histórica. Essa relação desses países no passado. Que forma, que dá origem à história geral. Ou a história do mundo. Então, a história do mundo. É formada pela relação entre todos os países no passado. E tudo que eles fizeram. Todas as ações. Todas as ações que eles praticaram. Tudo que eles fizeram. No caso, o ser humano. Que o ser humano fez. O homem fez no passado. Então, é uma situação um pouco complexa. A gente falar de história. Conhecer um pouco a história. Porque envolve as ações humanas. As atitudes humanas. O comportamento humano. A prática das ações humanas. E um ser humano. Ele faz parte de um determinado país. E tem relação com o outro. De outro país. Assim, são várias coisas. Tem a cultura de cada país. Então, tem tudo isso. Então, a Grécia. Ela está na Europa. A Grécia. A Grécia é um país que está na Europa. É na Europa. E antigamente, tinha os povos gregos. Os filósofos. Os artistas. Na Grécia antiga. Existia essa cultura grega antiga. Então, os gregos antigos acreditavam em muitos deuses. Apolo. Afrodite. Eros. Zeus. Poseidon. Então, são os deuses da mitologia grega. Então, a mitologia grega. Os gregos antigos criaram a mitologia grega. A mitologia grega. Ela foi criada pelos gregos antigos. Para explicar a origem do mundo. A origem do universo. A origem de tudo que existe. Como eles não tinham conhecimento científico para explicar tudo. Eles criaram histórias. Nesse caso, histórias de ficção. Eles criaram histórias. Para explicar o que tudo existe. O funcionamento de tudo que existe. O funcionamento de tudo que existe. E como tudo que existe surgiu e se originou. Então, na mitologia grega. Tem um dos deuses. Que ficam na parte superior em cima. São os maiorais. Os maiores. São os mais importantes. Das histórias da mitologia grega. Então, os personagens são divididos em deuses. Que ficam no grupo dos deuses. Ficam todas essas deuses que falei. E moravam no Monte Olimpo. E os heróis. Os heróis que eles eram filhos. Eles eram semideuses. Os heróis eram filhos de um deus com um mortal. Então, ele era um herói. É filho de um deus com um mortal. No caso, o Hércules era filho de um deus com um mortal. E assim como os outros heróis também. O Perseu. O Teseu. O Beleirofonte. O Aquiles. E outros mais. O Aquiles que participou da Guerra de Troia. Bom, e o Ulisses. Que foi lá das viagens dele. Que está na Elida Odisseia. No próprio Elida Odisseia e Odisseia de Ômero. Que ele também é um outro herói grigo também. Filho de um deus com um mortal. Então, os heróis eram semideuses. Que são filhos de um deus com um mortal. E existem os monstros. Os monstros que, no caso, são os vilões. Então, vários monstros. A medusa. Que todos rabos. Que tinha cabelo de cobra. Que transformava todos em pedra. O Minotauro. Que era um homem com cabeça de touro. E o Minotauro tinha a esfinge. Que era um monstro que tinha um corpo de leão. Asas de águia. Cabeça de mulher. Que fazia... Que está na história lá do Édipo Rei. Do autor. De um dos autores da Grécia Antiga. De teatro. Daquela peça. Desse autor grego antigo. E fazia aquelas perguntas. Enigmas. Então, a esfinge jogava enigmas. E as pessoas que tinham adivinhado enigmas. Os que não conseguiam adivinhar enigma. A esfinge pegava. E tinha a esfinge. Tinha a quimera. A quimera é um monstro com cabeça de cobra. E um com cabeça de bode. E outra de leão. Então, era mais ou menos isso. Então, existem os dragões também. Que muitos dragões o Hércules enfrentou. Nessem seus trabalhos. Na história dos doze trabalhos de Hércules. O Hércules enfrentou também muitos dragões. Então, existem os monstros. Monstros de todos os tipos que se imaginavam. E que eram vilões. Então, era isso. Aí, todos esses personagens se relacionavam entre si. E criavam essas histórias inúmeras. E muitas. Eram inúmeras histórias. Eram muitas histórias da mitologia griga. Então, os gregos eram politistas. Acreditavam muito os deuses. Era a cultura deles. Eles. As construções. Agora, na área da arquitetura. Eles tinham aquelas colunas que sustentavam os templos. Que cada templo tinha uma homenagem a um determinado deus. E tinha o teatro. O teatro em que os autores criavam peças de teatro. Era o ar livre durante o dia. E as pessoas apresentavam com máscara. Os atores entravam com máscara. As mulheres não participavam. Os homens faziam o papel das mulheres. E contavam histórias. Muitas histórias apresentadas no teatro. Eram histórias justamente da mitologia griga. Então, os gregos tinham essa cultura. E aí, depois vieram os romanos. Os romanos invadiram a Grécia. E pegaram a cultura dos gregos para eles. Então, todos os deuses gregos fizeram parte. Pertenceram também à cultura dos romanos. Então, por exemplo, Vênus. Vênus é a Afrodite. Que é a deusa do amor. Marte. Marte. Nós conhecemos esses nomes por planetas. Mas eram romanos. Nomes romanos eram os deuses romanos. Marte é o deus da guerra. Que se refere a Ares. Cada um é relacionado a um determinado deus. Por exemplo, Júpiter. É o maior de todos. É relacionado a Zeus. Mercúrio. Mercúrio refere-se relacionado a Hermes, da mitologia griga. O Mercúrio. Saturno é relacionado a um deus também com o mesmo nome da agricultura. E Urano. Se eu não me engano, Urano era o deus que era o pai dos monstros. O Netuno é relacionado a Poseidon na mitologia griga. O Netuno. E o Plutão. Plutão acho que era o Ares. O Heféstor. Que era deus do vulcão. Que morava debaixo do... Que morava dentro de um vulcão, parece. Bom, era mais isso. Então os romanos na história. Os romanos conquistaram todos os países da Europa. Uma parte da África também. Isso no Império Romano. Depois de Júlio César. Depois que Júlio César se foi. Aí entrou Augusto. Então Augusto se tornou o primeiro Augusto. César, né? Augusto se tornou o primeiro Imperador Romano. Foi nessa época que Jesus Cristo nasceu. Depois, acho que foi no tempo de Tibério. Ou foi no tempo de... Tem um... Tem um... Não sei se é exatamente isso. Mas parece que era no tempo de Tibério que Jesus partiu desse mundo. Mas ele nasceu na época de Augusto. Tiveram muitos Imperadores, né? Teve o Calígula, né? Que tinha um cavalo e transformou o cavalo. O Imperador Calígula transformou o cavalo dele em senador. Entrou no Senado com um cavalo. Tinha o Nero que colocou fogo em Roma. Ele enlouqueceu, o Nero enlouqueceu. Colocou fogo em Roma e ficou tocando lyra enquanto Roma estava incendiada, né? Pegando fogo. Então todos conhecem essa história de Nero. Tem o Cômodo, né? Que se tornou um gladiador. O Imperador Cômodo se tornou um gladiador. E lutou contra um gladiador dentro do Coliseu Romano. E foi nesse momento que ele perdeu a vida. Bom, e tem muitas histórias de Imperadores da Roma Antiga. Então Roma invadiu, conquistou vários territórios da Europa. E também conquistou a Grécia, né? Então Roma, assim que Roma invadiu a Grécia, ele pegou a cultura dos gregos pra ele. Pra ela, né? Pra Roma, né? E aí o Império Romano ficou por muito tempo com essa cultura dos gregos, né? Então é muito por isso que a gente vê a cultura dos gregos e dos romanos, que são muito parecidas. Hoje Roma não é mais um império. Hoje Roma é apenas uma cidade que é a capital da Itália. Porque Roma quebrou, né? Roma entrou em decadência. Roma foi invadida, né? E foi invadida pelos bárbaros, né? Roma foi invadida pelos bárbaros. Então, e aí aos poucos o Império Romano já estava entrando em decadência, né? Atestou no cristão pra poder sustentar o Império que já não estava mais como ser sustentado ainda. Então Roma caiu. E aí já estava em decadência e a invadida pelos bárbaros foi só pra derrubar mesmo e acabou o Império Romano. E hoje Roma é apenas uma cidade lá da Itália. E aí tem a Grécia, né? Que já tem essa cultura, já contei, né? Grécia que teve a Era de Ouro, né? Tem o Péricles que foi um grande estadista, né? Na Grécia. E tem os autores Fides que era um grande escultor. Tem o Sófocles que era um grande dramaturgo, um grande criador de peças de teatro. Então existiam pintores, escultores e vários artistas, né? Então, importantes lá na Grécia Antiga, na Era de Ouro, né? Que foi uma era de florescimento das artes, da cultura das artes. Que mais tarde o Relacimento foi trazer de volta essa cultura. Bom, aí a Grécia ficou com essa cultura grega, né? Durou por muito tempo. O tempo foi passando, né? Depois da Idade Antiga, né? Isso foi no tempo da Idade Antiga, essa relação entre esses países, né? Roma Antiga e Grécia Antiga. O tempo foi passando, passando. E a Grécia, antes de ser invadida pelo Império Romano, a Grécia se tornou Império também. Então, a Grécia foi um período helenístico. Nesse período, ela se tornou... Teve vários períodos, né? O período do classicismo, né? O período clássico, né? Foi nesse período que floresceu, né? Que cresceu a cultura grega, né? Que se tornou brilhante, né? Que a cultura grega apareceu e floresceu, cresceu e se tornou brilhante. É, que surgiu a cultura grega, que a cultura grega cresceu e se tornou grande e se tornou brilhante. E aí, que todos começaram a conhecer a cultura grega. E no período helenístico, né? Com o Alexandre o Grande, né? Que foi um grande conquistador. Alexandre o Grande foi o responsável pela expansão do Império Grego. Então, a Grécia cresceu tanto e se tornou um grande Império. Mas esse Império também foi, vamos dizer assim, dominado por outro Império, que era o Império Romano. Até que eu já acabei de explicar. Então, por exemplo, teve esse período aí de crescimento da cultura grega, de florescimento, de expansão do Império Grego também e tal. Até que a Grécia deixou de ser Império também. E o tempo foi passando, passando. E aí, entrou a Idade Média. A Grécia se tornou cristã, né? Hoje a Grécia é um país cristão, cristão ortodoxo, né? Então, assim, muitas pessoas vão à Grécia para tirar foto, né? E lá no Paternão, que fica em Atenas, né? Aquela construção grande, né? Que antigamente, na Grécia Antiga, era o templo da deusa Atena. E lá tá o Paternão, lá, né? Que é aquela construção, aquele templo de Paternão, que fica na Acrópole, né? Lá em cima, lá em Atenas. Então, e tem muitos outros lugares. Assim como as pessoas vão à Itália, né? Vão pra Roma, vê o Coliseu. Muitas pessoas vão pra Grécia, pra Atenas, para ver essa construção. O Paternão, que ele é muito famoso. Então, e aí, teve um momento que a Grécia sofreu outra invasão. A invasão dos turcos. Turcos otomanos. Então, o maior império de todos os tempos não foi o Império Romano. Foi o Império Turco Otomano. O Império Otomano, que era o Império dos Turcos. Então, os turcos, eles eram muçulmanos, né? Os turcos são, hoje, os turcos são muçulmanos. E, naquele tempo, estava crescendo a cultura muçulmana, de Maomé. Então, a cultura dos muçulmanos. E os muçulmanos, eles queriam expandir essa cultura muçulmana, né? Então, para todos os países do mundo. Então, nesse período da Idade Média, surgiu a religião muçulmana, a cultura muçulmana, vinda de Maomé. Que Maomé foi o profeta, né? O primeiro grande profeta dos muçulmanos, né? Que criou o Alcorão também. Então, a cultura muçulmana, a religião muçulmana, a cultura muçulmana, ela nasceu e cresceu, né? Na região do Oriente Médio, né? Nessa região do Oriente Médio, da Arábia Saudita, né? E a Turquia também era muçulmana, se tornou muçulmana, né? Por causa de Maomé. Então, e os muçulmanos, eles queriam... Vamos dizer assim, assim como hoje, né? Os muçulmanos, eles queriam, vamos dizer assim, expandir a cultura, né? Colocar a cultura muçulmana para todos os outros países. Assim como Roma e Roma fez, né? Por isso, colocar a cultura... No caso, Roma, né? Ela tinha que ter colocado a cultura, mas Roma não tinha uma cultura específica, né? Por isso que acabou adquirindo, pegando a cultura dos grigos. Mas, no caso, os muçulmanos já tinham uma cultura própria, né? Porque os muçulmanos eram... Eles eram seguidores de Maomé, né? Que era o grande profeta Maomé. E a religião muçulmana, eles queriam expandir a religião muçulmana para todos os outros países. Fazer com que todos os outros países seguissem a mesma religião, no caso dos turcos, né? Que eles eram muçulmanos. Então, os turcos, na Idade Média, os turcos eram muçulmanos, tá? Eram um povo muçulmano, os turcos eram muçulmanos. E queriam colocar essa cultura para os outros países se tornarem muçulmanos. Colocar essa cultura para os outros países. Para os outros países se tornarem muçulmanos também, assim como eles são muçulmanos. Então, os muçulmanos foram... Foi conquistando vários territórios, vários, né? Os turcos, turcos ou muçulmanos. Que era um período otomano. E aí, os turcos... Os turcos saíam da Turquia e foram para vários países da Europa divulgando a cultura muçulmana e fazendo com que os outros países da Europa aceitassem a cultura muçulmana, aceitassem a cultura dos muçulmanos. Os turcos queriam que os outros países da Europa aceitassem a cultura muçulmana, que é a cultura dos turcos, né? Que é a mesma cultura dos turcos. Então, os turcos tinham a cultura muçulmana e os turcos queriam que os outros países também se tornassem muçulmanos. Então, eles queriam que os outros países aceitassem a cultura muçulmana e também se tornassem muçulmanos. E foi assim que eles chegaram na Grécia e fizeram com que os turcos invadiram a Grécia e conquistaram a Grécia e queriam que a Grécia se tornasse muçulmana também. Mas a Grécia resistiu. Então, aí resistiu essa, vamos dizer assim, essa invasão dos turcos, né? Teve um momento de resistência, mas no fim acabou, no começo teve essa resistência, mas depois acabou cedendo e aceitando. Então, aí a Grécia ficou por um longo período de tempo com a cultura muçulmana, né? E aí, assim como Portugal, Portugal também se tornou muçulmano e outros países da Europa também. Teve um momento aí que os povos lá do Oriente Médio, que eram muçulmanos, os muçulmanos eles foram invadindo vários países aí, conquistando vários territórios e divulgando a cultura muçulmana e fazendo com que os outros países se tornassem muçulmanos também. E muitos países se tornaram muçulmanos também. E por muito tempo a cultura muçulmana ficou na Europa, né? E aí houve essa mistura da cultura já existente daquele país, que já é um processo histórico, que já existe aquela cultura, com a cultura muçulmana, né? Que é uma nova cultura que acabou chegando. E aí isso aconteceu na Grécia, né? A Grécia já tinha sua própria cultura e com a chegada da cultura muçulmana pelos turcos, os turcos levaram a cultura muçulmana da Turquia para a Grécia e aí os turcos colocaram a cultura muçulmana para os gregos e os gregos acabaram aceitando a cultura dos muçulmanos por um tempo. Mas isso não foi para sempre, porque depois o Império Otomano, né? Que é o Império Turco, o Império Turco acabou caindo. Assim como Roma, o Império Turco também caiu. E aí os turcos que estavam na Grécia tiveram que sair da Grécia, vamos dizer assim, os turcos foram expulsos pelos gregos e voltaram para o país deles de origem. Então foi assim que aconteceu a conquista da Grécia pelos turcos. Porque a Grécia estava lá quietinha, lá no país dela, quieto no seu canto, mas os turcos chegaram, imaginem que você está na sua casa e alguém invade a sua casa e diz assim, agora vai ser do meu jeito, as regras que você tem na sua casa não valem mais, agora vai ser as regras que eu colocar e você vai ter que seguir a cultura que eu quero, que é a minha cultura. E você tem a sua própria cultura e você vai deixar de seguir a sua própria cultura para seguir a cultura do invasor. Vamos dizer assim que é mais ou menos isso. Assim como acontece aqui no Brasil, né? Que o Brasil foi invadido por... Dizem que foi descoberto por Portugal, mas aqui no Brasil foi, eu acredito que foi uma invasão mesmo. Os portugueses vieram de Portugal e invadiram aqui e colocaram a cultura deles aqui. Se caso não tivesse essa invasão dos portugueses aqui no Brasil, nós teríamos hoje a cultura dos índios. Todos nós estaríamos falando a língua tupi, seríamos índios, né? Tínhamos a cultura dos índios. Mas por causa disso aí, cara, a gente acabou... Essa cultura dos portugueses acabou influenciando. Nossa, não só dos portugueses, como de outros países que vieram aqui também. Bom, enfim. E aí a Grécia ficou tendo essa cultura dos turcos por muito tempo. Quando o Império Otomano, que é o Império Turco, acabou caindo e se tornou enfraquecido com o tempo, os gregos expulsaram os turcos da Grécia, né? E eles foram embora, então expulsaram. E os turcos foram embora. E hoje a Grécia, vamos dizer assim, é uma mistura de várias culturas, né? Porque tem a cultura dos turcos, por causa da invasão dos turcos na Grécia, né? Recebeu essa cultura dos turcos. E a própria cultura dela, que já vem de muito tempo, desde a Grécia Antiga. Então, essa mistura da cultura grega, que já existia de muito tempo, com essa cultura dos turcos que vieram depois, que trouxeram depois essa cultura dos muçulmanos dos turcos, e aí juntando também com a cultura cristã, né? Que os outros países já eram cristãos, então ela também se tornou cristã. E a Grécia tem essa cultura particular que nós temos hoje, né? Essa cultura dela, né? E hoje a Turquia, ela é a muçulmana. Até hoje a Turquia é a muçulmana. Assim como os outros países do Oriente Médio. A Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio também são muçulmanos. Então, a situação atual é que a Turquia, hoje, hoje a Turquia é muçulmana. A Turquia tem a cultura muçulmana. Desde daqui a tempo até hoje, ela tem a cultura muçulmana. A Turquia é muçulmana. E a Grécia, ela é cristã, ela é cristã ortodoxa. Ficou por um tempo muçulmana, mas depois ela... Acabou influenciando hoje o país na Grécia, né? Mas acabou deixando essa cultura muçulmana aí. Então, hoje a Grécia é cristã, ortodoxa. Mas com um pouco, tem um pouquinho de muçulmano também. Então, e aí, além também da própria cultura que veio lá desde a Grécia Antiga, né? Que aquela cultura da Grécia Antiga também está presente hoje na Grécia atual. Porque só basta você chegar lá e você vai ver as construções antigas e tudo. Que ainda existe lá. Essa cultura ainda resiste, ainda sobrevive à cultura dos grigos antigos lá na Grécia. Então, daqui a período da Grécia Antiga ainda está lá. Essa cultura. Então, tem isso. Então, a Grécia é como se fosse parecida com o Brasil, né? É uma mistura de várias culturas. Então, e hoje os dois, teve um tempo que, depois de um certo tempo, né? Depois que a Grécia, vamos dizer assim, que a Grécia se libertou da Turquia. Que a Turquia dominou a Grécia por muito tempo. Depois, a Grécia lutou pela pressão independente da Turquia. Ele se tornou livre da Turquia. Aí, hoje, a Turquia e a Grécia tem uma relação, né? Uma relação normal, como qualquer outro país. Uma relação de apisade. Uma relação comercial, né? Uma relação normal mesmo. Mas não é aquela relação de amor. Uma relação de... Não, é uma relação normal, né? Então, não é aquela grande relação de paixão. Uma relação de amor. Mas é apenas uma relação de amigos mesmo. Sem aquela grande admiração, assim. Por causa, justamente, das coisas que aconteceu no passado, né? Então, tipo, assim, amigos... Tipo, vizinhos de chegar e dar bom dia e tchau. Mais ou menos isso, né? Não é de muita conversa, não. A Turquia e a Grécia, hoje, não são de muita conversa, não. Então, eles têm uma relação. Uma relação boa, de amizade. Mas não é aquela grande relação de grande amizade, não. Mas é isso. Assim como existe também, né? Entre a Inglaterra e a França também, né? E a relação entre a Turquia e a Grécia também é a mesma coisa. Então, depois eu vou explicar as outras culturas, as outras relações de outros países, como a relação entre o México e a Espanha. E também a relação entre a Arábia Saudita, entre a Arábia e o Egito. A relação também dos Estados Unidos com a China. Então, eu tenho esses outros países que têm essas outras relações. E eu vou explicar nos próximos vídeos, nos vídeos seguintes. Então, por enquanto, o vídeo foi sobre esse assunto. Então, o vídeo de hoje foi sobre a relação entre a Grécia e a Turquia. E explicando a origem de como aconteceu, a origem histórica, as acontecimentos do passado, os que influenciaram nas acontecimentos presentes. Então, a relação do passado e a relação do presente. A relação do presente tem a influência lá do passado, né? Então, essa interferência lá do passado, das relações do passado, que motivou a relação atual entre esses países. Então, eu acredito que está bem explicado aí. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi o vídeo de hoje, né? Que explicou sobre a relação entre esses dois países aí. Que é a Grécia e a Turquia. Então, espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom pra vocês. E um grande abraço.